Olá, eu sou o Tom Brito e hoje eu vou te mostrar como você vai fazer para enviar mensagens para você mesmo através do WhatsApp. Então já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e uma pergunta fica, porque eu iria querer enviar mensagens para mim mesmo no WhatsApp. Então tem várias ocasiões onde você irá precisar enviar uma mensagem para você mesmo. Caso você tenha um link que você queira compartilhar e você quer deixar ele gravado lá, ou alguma mensagem ou alguma anotação que você queira fazer também, você pode deixar gravado lá na sua própria mensagem. Ou, por exemplo, você vai compartilhar uma mensagem com várias pessoas. Primeiramente você escreve no seu WhatsApp, manda para você mesmo e em seguida você encaminha para várias pessoas também. Isso também é uma opção que você pode estar fazendo através dessa ferramenta. Porém, poucas pessoas sabem como fazer isso através do WhatsApp. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, um vídeo curto, mas que pode ajudar muita gente. Então, bora para o vídeo. Primeiramente você vai vir na sua agenda. No meu caso aqui, eu até já tenho, tá? Já tenho até. Mas se você não tem, você vai vir aqui no teclado, vai digitar o seu número e vai gravar nos contatos. Então, feito isso, eu vou mostrar a você que você não consegue pelo WhatsApp. Você vem no WhatsApp, você vai colocar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Você não consegue, ó. Você não consegue achar o seu próprio contato diretamente notizado. Então, você não consegue mandar mensagem para você assim. Então, você vai vir aqui de volta na sua agenda em contatos. Vai procurar aqui o seu contato, tá? Aqui, meu número no caso. Você vai vir aqui, vai abrir ele. E aqui, quando você abrir, aí vai ter a opção aqui de WhatsApp. Então, você vai clicar e vai colocar aqui em conversar, tá? Então, quando você clicar em conversar, olha só. Ele não aparece o nome que você agendou. Ele vai aparecer apenas o seu número lá e a sua foto normalmente. Então, aqui você pode estar mandando algum oi. Aqui, eu vou mandar um oi. Só para ficar gravado, tá? Então, eu já mandei alguma mensagem. E olha só. Aqui no meu WhatsApp, já vai estar o meu contato. Então, sempre que eu quiser, eu posso até fixar. Eu posso clicar nele aqui, tá? E colocando aqui em fixar. Para ele ficar no topo. Ou não. Mas, sempre que eu precisar mandar alguma imagem para mim mesmo. Algum arquivo. Algum link para mim mesmo. Simplesmente para ficar gravado. É só eu vir aqui nesse contato e mandar, tá? Então, isso aqui pode ser muito útil. Talvez você já tenha tentado fazer isso várias vezes e não tenha conseguido ainda. Então, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.